Olá, eu sou o Léo Cordeiro, bem-vindo ao LATV, o canal pra você que é saudosista. O que aconteceu no cinema, na TV, na música, no mundo do entretenimento em geral e também na história a gente vê por aqui? Até as vinhetas tem aquele toque de saudade. E eu preparei uma série de playlists com temas que com certeza você vai adorar. Quero mais? Você pode? Basta tornar-se membro do clube, pois quem é VIP recebe todo o conteúdo com antecedência, além de conteúdos exclusivos por uma mensalidade... Inscreva-se, ajude este canal a crescer. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau. Tchau.